Faixa do DVD, a Arma Gedom 3 Yaê, yaê, yaê Eu vou te dar-lhe um papo reto Contra nós, é uma queiposa A furacão não é deles Eu disse a furacão não é deles Eu sou Maikin da Zona Sul E contra nós, é uma queiposa A furacão não é deles Eu vou puxar uma relíquia Quero ver geral cantar Na moral Vocês, vocês, vocês Furacão que vai tocar Eu disse, eu disse Oi chapa quente de verdade Eu tô no sapatinho O direto da Zona Sul MC Maikinho Eu canto irmão da Vera Vou dizer pra vocês É gravação da Magedon Do nível 3 Bargulho aqui tá sério Oi, deixa eu te falar Ah, ah, furacão que vai tocar Ah, 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 eu disse Eu disse, ah, 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 furacão que vai tocar Ah, ah, eu vou te dar-lhe um papo reto Senhor nosso eu não vou falar besteira Agora com todo respeito Agora com todo respeito O gritinho das solteiras Aí, é chapa quente Por favor, pra mim não finge Agora só quero escutar O gritinho das virgens Aí, ah, ah, mulheres presentes aqui hoje O baile tá uma brasa E quem gritar mais alto vai levar o Maikin pra casa Eu tô presente, eu tô cantando Sem neurose, sem caô Só quem curte o Facebook Dá um grito, por favor Sabe por quê? Não aguento mais Essas palhaçadinhas Se eu saio de casa Elas ficam de fofoquinha Se eu tô com duas Problema é meu Todo mundo tem rabo Cada um cuida do seu Ontem eu rodei Tentei passar batido Mas por causa das fofocas Eu que fiquei perdido Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? O Facebook conta Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? O Facebook conta Vocês Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? O Facebook Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? Mulher Não aguento mais Essas palhaçadinhas Se eu saio de casa Elas ficam de fofoquinha Se eu tô com duas Problema é meu Todo mundo tem problemas Cada um cuida do seu Ontem eu rodei Tentei passar batido Mas por causa das fofocas Eu que fiquei perdido Mulher Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? O Facebook conta Já virou moda Deixa fiel tonta E o que os olhos não vê? O Facebook Eu vou ficando por aqui Sem neurose Sem caô Quem gostou Dá um humilde palinha Dá um grito por favor Valeu! E o que os olhos não vê? Eu vou ficando por aqui